Oi, oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! Hoje eu vou responder duas perguntinhas que recebo frequentemente aqui no canal. Qual é o trabalho do meu marido e qual o nome verdadeiro do meu marido e por que não falamos? Então, espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês entendam esse vídeo, a explicaçãozinha que eu vou dar aí pra vocês, tá, minha gente? Mas antes de começar, queria pedir pra vocês, quem não é inscrito no canal, venha fazer parte dessa família. Eu sou a Ednapo e esse canal é Família X Tudo. E me sigam lá no meu Instagram, Instagram Família X Tudo. E também tem o Instagram da Jada Nossa Pequena Violeta, onde eu vou compartilhar tudo com vocês. Então, o linkzinho está aqui no box de informações. Agora vamos deixar de enrolação e vamos lá para esse vídeo. Cada vídeo que postamos são várias perguntas. Qual é o verdadeiro nome do seu marido? Qual o trabalho do seu marido? Bom, minha gente, o nome X Tudo, né? Da onde que veio esse nome X Tudo? Por que chamo o meu marido de X Tudo e não falo o seu verdadeiro nome? É normal, né? Tem muitas curiosidades em saber qual é o verdadeiro nome de X, qual é o trabalho e tudo mais. Bom, minha gente, quem acompanha o canal já há um tempo, sabe que X não aparecia aqui nos vídeos. Nos vídeos antigos do canal, esse canal aqui era Ednapo Minha Vida na Suíça. E tem um ano, mais ou menos, que mudou para Família X Tudo. O porquê? Antes eu fazia vídeos praticamente sozinha. E dá um ano que faço vídeos, né? Com o X, com as crianças. Então, o canal ficou Família X Tudo. Esse canal compartilhamos a nossa vida aqui na Suíça, um pouco da nossa história, né? Da nossa família e compartilhamos com vocês com o maior prazer mesmo. Só que tem algumas coisas, né? Que queremos deixar reservadas, né? Questão de privacidade também, como nome do X, trabalho do X, questão de privacidade. Que por enquanto, né? Talvez mais pra frente, mas por enquanto, fica assim mesmo, por questão da nossa privacidade, né? Queremos, ao menos, manter um pouco a nossa privacidade em relação, em questão ao trabalho e ao nome de X. Quem sabe mais pra frente, né, minha gente? Aí vocês me perguntam, mas por que o nome de um lanche? Um lanche que tem de tudo, né? Bom, X é uma pessoa que ele é mil e uma utilidade. Ele faz realmente de tudo, tanto em casa como no trabalho. Eu não sei onde ele acha essa disposição. Eu não sei onde ele acha também essa coragem, porque, meu Deus do céu, tem hora que eu fico... Ai, como você consegue, X? Porque eu já tô cansada só de pensar. E ele é uma pessoa que, se ele não sabe fazer alguma coisa, e ele quer fazer aquilo, ele vai procurar, vai pesquisar. Até enquanto ele não conseguir fazer, ele não sossega, né? Então, um belo dia eu acordei assim, falei, chamei ele, falei, nossa, você é mesmo X tudo, né? Por causa desse lanche que tem de tudo dentro. Eu sei que uma coisa não tem nada a ver assim com a outra, né? São duas coisas diferentes. E é por isso que eu chamo ele de X tudo, porque ele não é uma pessoa paradona. Ele está sempre querendo aprender um pouquinho de cada coisa. E sempre em movimento, sempre em movimento. Bom, minha gente, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Vim só conversar um pouquinho com vocês e falar sobre o porquê chamou meu marido de X tudo. que, como eu falei, recebo vários e vários e vários comentários. Assim, né? Espero ter tirado um pouco a curiosidade de vocês também. E quis fazer esse vídeo específico só falando dessas duas coisas. Assim fica registrado aqui no canal. Para quem não sabia e para os novos também que estão chegando aqui no canal. Quero agradecer a todos vocês de coração pela companhia de sempre. Muito, muito obrigado mesmo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.